Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscreva aqui abaixo se ainda não está inscrito. Infelizmente, triste informação acaba de ser confirmada pelo portal da Rede Globo, o site G1. A servidora pública federal, Silvaneide Ferreira Veiga, de 58 anos, foi encontrada sem vida na noite desse sábado, dia 21, dentro do apartamento onde morava, no bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, o corpo dela tinha marcas de estrangulamento e perfurações no abdômen. Silvaneide era diretora da 15ª Vara do Trabalho de Manaus, no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, TRT 11. Segundo o boletim de ocorrência, registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia, na manhã deste sábado, dia 22, o corpo da servidora foi encontrado pela filha. Para a polícia, a filha de Silvaneide informou que tentou entrar em contato com a mãe duas vezes, por volta das 22 horas do sábado, mas sem sucesso. Ela então pediu ajuda ao porteiro do condomínio, que informou que ninguém atendia ao interfone, mas que também os veículos estavam todos nas respectivas vagas. A filha de Silvaneide foi até o apartamento da mãe junto com o namorado e encontrou o corpo dela estendido no chão da sala de bruxos, sobre uma poça de sangue. O local não tinha sinais de arrombamento e o celular da vítima foi levado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Por meio de nota, o Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª Região, lamentou o fato e prestou solidariedade aos familiares e amigos da servidora. O velório de Silvaneide, segundo o que foi divulgado pelo G1, vai acontecer na funerária Canaã, no centro de Manaus, e o sepultamento será em Porto Velho, Rondônia. Ontem eu assisti a algumas entrevistas em relação a esse caso e a filha relatava que a mãe, até o momento, ainda não havia sido sepultada. Então, não sei se no momento esse sepultamento já aconteceu ou ainda vai acontecer por conta dos parentes delas, que são de Rondônia, e também gostariam de acompanhar essa cerimônia, se despedir da Silvaneide, que faleceu aos 58 anos de idade. A polícia agora investiga o que pode ter acontecido e qual a motivação para o homicídio. Uma das linhas de investigação seria o fato de uma briga com o vizinho, uma discussão acalorada, que então teria acontecido uma agressão contra a Silvaneide, porque até onde se sabe, nenhum estranho entrou no prédio, entrou no condomínio. Esse local onde Silvaneide mora era um local com bastante segurança. Não é qualquer pessoa que consegue ter acesso ao prédio. Então, essa é uma das linhas de investigação que a polícia agora vai descobrir quem realmente está por trás de tudo isso e qual a intenção do assassino em carregar o celular da Silvaneide, porque foi o único objeto que não foi encontrado na residência. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau e até a próxima!